Olá, eu sou a Paula Faria, sou da Necta, e idealizadora do Air Connected, e nesse ato com nosso parceiro e co-realizador Ricardo Fenelon, sou do Fenelon Advogados, e vamos conversar com Augusto de Macedo Santos, gerente geral de vendas, divisão de sistemas aeroportuários da Collins Aerospace. Augusto iniciou a sua trajetória na Collins em 2014. No entanto, desde 2003, vem atuando em companhias que desenvolvem soluções e tecnologias para o mercado mundial de transporte aéreo, onde destacamos a sua participação na implementação de projetos nos aeroportos do país. Pois é, Paula, muito bacana, e nesse bate-papo com o Augusto, nós vamos falar dessas ações, e também, claro, Augusto, de novas tecnologias, como o processamento de passageiros usando biometria, que ainda mais nesse momento de pandemia, não tem a necessidade de contato. Ou seja, uma solução que vem ganhando ainda mais importância. E claro, lembrando que a companhia está no Brasil há 40 anos. Exatamente, Fenelon. A Collins Aerospace é uma unidade da Ration Technologies Core, líder em soluções tecnológicas avançadas e inteligentes para a empresa aeroespacial e de defesa global, criada em 2018 ao reunir a UTC Aerospace Systems e a Rafael Collins. A empresa é uma das líderes mundiais em sistemas de processamento de passageiros, sistemas de gestão de operações aeroportuárias, biometria e sistemas de facilitação de passageiros. Bem-vindo, Augusto. Obrigada por aceitar nosso convite. É uma honra até a gente ter conosco nesse dia. Paula e Fenelon, é um grande prazer estar com vocês aqui novamente. É sempre, todas as vezes que nós nos encontramos, a conversa é sempre proveitosa. E é sempre bom estar falando um pouco do que está acontecendo, não somente no Brasil, como no mundo, com relação a processamento de passageiros, nesse ano que é tão atípico, tão diferente para todos nós, especialmente para o setor aeroportuário. E vai ser um prazer ter essa conversa com vocês. Augusto, o prazer é todo nosso. Muito obrigado pela presença. Vamos iniciar esse bate-papo? Você falando um pouco assim da sua trajetória no transporte aéreo e também da relação da Collins Aerospace nesse setor de transportes, né? Se você puder inclusive detalhar um pouco as ações do papel da empresa para o desenvolvimento do setor no país, seria muito interessante. Perfeito. Muito obrigado, Fenelon. Bom, a minha trajetória, eu comecei fazendo, entrei em aeroportos em 2003, antes disso, trabalhar com empresas de telecomunicações. Originalmente, eu sou engenheiro de telecomunicações. E comecei fazendo projetos no Brasil, né? Fiz projetos em Brasília, em outros aeroportos no Brasil. Depois comecei a fazer América Latina, depois comecei a fazer Caribe, depois comecei, foi fazendo projetos na América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá. E funções diferentes. diferentes, organizações diferentes, né? Eu estou na Collins Aerospace, que muitos conheciam como ARINC, desde 2014, né? Já com quase sete anos, em janeiro fazem sete anos. E nesses anos, são 17 anos fazendo sistemas aeroportuários, a gente acompanhou a mudança, a mudança dos aeroportos, o processo de privatização que ocorreu em diversos países do mundo, destacadamente o Brasil. E a mudança na tecnologia, a mudança do passageiro, a atenção com a experiência do passageiro e tudo isso. Então, isso tem sido interessante. Com relação a Collins, a Collins está no Brasil, antes como o Rockwell Collins, há 46 anos. E nós fazemos uma série de produtos e serviços para diversos entes no Brasil, destacadamente a Embraer, a Elibras, o governo brasileiro, né? Através da parte militar, principalmente. E, inclusive, a parte de aeroportos. Em específico, na parte de aeroportos, nós fazemos, temos quatro aeroportos aqui no Brasil, que utilizam nossos produtos e serviços, que são os aeroportos de Guarulhos, aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, de Confins, em Minas Gerais, e de Salvador, na Bahia. Tem sido uma trajetória bastante interessante, nós estamos expandindo muito, muito fortemente, como todo globalmente, mas em específico na América Latina. E gostaria de destacar, por exemplo, aeroportos como Santiago, que implementaram nossos sistemas, o aeroporto de Bogotá, e muitos outros, aeroportos como Chicago e tudo mais, onde seguimos expandindo nessa direção. Então, tem sido uma trajetória bastante interessante, uma trajetória que começou há muito tempo, bastante sólida, nós somos uma empresa de 70 bilhões de dólares, são 70 mil funcionários mundialmente, e é um prazer poder estar trazendo um pouco dessa tecnologia energia para o nosso país, né, para o Brasil. É, Augusto, eu tive, eu fui uma espectadora privilegiada, né, dessa evolução nos aeroportos, a gente trabalha já há muitos anos, e aí, o seu trabalho ao longo dessa última década, com as primeiras concessões, e inclusive, a evolução das tecnologias aqui nos nossos aeroportos, né. Falando sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho das soluções que a Collins Airspace oferece, né, para o setor, e que são fundamentais, né, com o processamento de passageiros, usando a biometria, que ganhou uma relevância enorme no contexto da pandemia, e para você detalhar para a gente, sim, foi impressionante aí como essa questão entrou aí como uma tecnologia para ajudar na questão da pandemia. E você também detalhar para a gente essa e outras soluções, e como é que vocês estão empregando essas soluções no Brasil, e aí também na América Latina. Perfeitamente. Bom, Paula, dentro da área de aeroportos, nós, nossas soluções têm alguns verticais, né, um dos verticais é a parte do processamento de passageiros, outro é o processamento de malas, né, outro é o processamento de operações aeroportuárias, e outro é o que nós chamamos de facilitação de passageiros, que entra a parte de migração e tudo mais. Nós já otimizávamos biometria, e por conta de projetos específicos, então, por exemplo, nós fizemos um projeto para as Olimpíadas, que acabaram não acontecendo, né, em 2020, no Japão, e onde seria completamente biométrico. E essas soluções, ou seja, a tecnologia já estava lá. Quando, com o advento do Covid esse ano, o que aconteceu foi que muitas dessas tecnologias, principalmente aquelas tecnologias que não necessitam contato físico, ganharam um destaque maior. Por quê? Porque os passageiros têm receito, ainda têm receito, de tocar, né, de estar manipulando uma tela, uma coisa que não se sabe se foi limpa, com que frequência limpa e tudo mais. Então, o que aconteceu desde março para cá, foi a aplicação de várias tecnologias que já existiam, tá, porém, aplicadas para o caso do tratamento do Covid. Então, vou te dar alguns exemplos. A gente citou aqui biometria, e biometria, creio que é o que dá o maior destaque, né, para o público, porque diz, ah, então, eu não vou precisar mais usar o cartãozinho de barco de verdade, não vai precisar, a biometria, a leitura é facial. A gente já faz isso nos Estados Unidos, estamos em processo de implementação disso aqui no Brasil também. Porém, há outras medidas, como, por exemplo, detecção de medição de temperatura, medição de máscara, de maneira automatizada. Então, vou te dar um exemplo. Nós implementamos no Brasil, desde 2014, desde a Copa do Mundo de 2014, lá em Guarulhos, aqueles portões automatizados do cartão de embarque, se lembra? Você coloca o código de barra do cartão de embarque, o BCBP, e o cartão Averno. Implementamos em São Paulo, depois colocamos isso no Galeão, depois lá em Salvador, e por aí vai. Ora, qual é o passo seguinte? O passo seguinte é implementação de biometria, câmeras, leitura facial, nesses pontos. E também no ponto de embarque. Para quê? Porque o embarque hoje, no Brasil, você tem que mostrar o cartão de embarque, você tem que mostrar o seu documento de identificação, e isso toma tempo. Então, você quer que você faça o embarque, não somente de uma maneira mais rápida e eficiente, como também de uma maneira mais segura. Porque você não quer que as pessoas estejam pegando, e você não sabe quem foi, quem veio, especialmente nesse momento de Covid. Então, o que nós fizemos foi combinar tecnologias que já tínhamos antes, como leitura de temperatura, batimento cardíaco, respiração, que aplicávamos principalmente no ambiente de controle imigratório, para ver se a pessoa está mentindo, não está mentindo, uma série de coisas, uma série de sensores que a gente aplicava para o ponto de vista de imigração, estão sendo aplicados pelo ponto de vista de passamento de passageiros. Esse é ponto um. Ponto dois é a difusão da biometria, principalmente biometria que não exige contato. Então, não é aquela biometria que você coloca a digital, ou que você precisa... Essa biometria que nós chamamos sem necessidade de contato, sem fricção. E daí começaram a se derivar outras soluções. Por exemplo, a gente viu o quiosque de autoatendimento, aqueles totens de autoatendimento para check-in, e para malas também, o self-backdrop, que chamamos, que é aquela unidade que você deixa alto o despacho de malas. A gente falou, olha, o passageiro não quer tocar no equipamento. Então, o que a gente fez? A gente fez uma solução que você controla aquele dispositivo através do celular. Então, você com o seu próprio celular, você controla aquela máquina temporariamente, de modo a você fazer todo o processamento que você vai ganhar naquela tela, nessa tela aqui. Então, essas soluções, então, são um conjunto de soluções, na realidade, que já existiam de outras partes da empresa, nós somos uma empresa gigante, 70 mil pessoas. O que fizemos foi trazer esses elementos que já existiam, combinar dentro de um ambiente aeroportuário, para fazer isso de uma maneira eficiente, segura, tem toda a parte de criptografia por trás, essa coisa toda, mas para atender a demanda atual, que é processar os passageiros de uma maneira mais eficiente, mais segura, e segura não só do ponto de vista de operações aeroportuárias, mas também do ponto de vista de saúde, que torna-se cada vez mais importante. Então, é basicamente isso que aconteceu nesses últimos seis meses, e tem sido uma loucura, mas uma loucura maravilhosa. Dizem que a necessidade é a mãe ou o pai de todas as invenções, ou na maioria delas, ao menos, e a gente tem experimentado exatamente isso. Como o mercado mudou bastante, as necessidades dos passageiros, das companhias aéreas e dos aeroportos também mudaram bastante, coube a nós mudar bastante também, para acompanhar a nova dinâmica do mercado. Muito bom, Augusto. Sem dúvida, eu acredito que esse é o lado bom da pandemia. Esse é o lado bom de ver a tecnologia, algumas que já estavam prontas, algumas sendo desenvolvidas. Tomara que o setor saia disso muito mais tecnológico, muito mais rápido. Talvez algumas coisas que aconteceriam em três, quatro, cinco anos vão acontecer em meses. Mas, meu caro, ainda nesse contexto, como a empresa enxerga as perspectivas para o mercado frente aos desafios de impostos pelo cenário em toda a cadeia e demais movimentações do segmento? Qual a importância do mercado brasileiro e o tamanho desse mercado para a Cones hoje? Pois não. Fernando Lão, a indústria como um todo, se você observa os números que são projetados pela IATA, pela ACI, pela ICAO, eles estão prevendo que o volume de passageiros no final de 2013, começo de 2014, vai estar igual ao volume pré-pandemia. Essa tem sido a medida mais ou menos acompanhada pela maioria das pessoas, dos entes interessados nessa indústria. Até o momento, a gente está acompanhando a retomada e essa retomada tem sido mais ou menos alinhada com esse prognóstico. Logicamente, há mercados que já retomaram uma força maior e há os mercados que nem tanto. Basicamente, o que a gente viu é uma retomada mais forte na parte de voos domésticos, isso também acontece aqui no Brasil, e menos na parte do voo internacional. Até porque, no caso de voos internacionais, ainda há um certo dinamismo em termos das regulações e regras, o que pode, o que não pode, quando não pode, quarentena, não quarentena, e isso confunde um pouco o passageiro, e dificulta um pouco a viagem. O outro fator também é que, com o Covid, o cenário de incerteza mundial, houve uma busca muito grande para a compra do dólar, mundialmente, não somente no Brasil. E isso fez com que o valor dessa moeda subisse bastante em relação a muitas moedas locais de vários países, e com isso, como a maioria das passagens, existe um componente grande que é delarizado nas passagens aéreas, o que aconteceu é que o valor das passagens aéreas internacionais acabou ficando caro temporalmente para muitos mercados. Então, eu acho que a retomada do tráfego internacional vai acontecer, mas vai acontecer a um passo mais lento. Dentro da perspectiva nacional, você tem algumas coisas interessantes, você tem alguns mercados chaves, São Paulo, Rio, Brasília, Minas, Salvador, Fortaleza, que estão apresentando uma retomada mais acelerada, e você tem outros mercados que estão bem complicados. Hoje, houve uma série de cancelamentos de rotas, e essas rotas ainda não se restabeleceram e não tem previsão de se restabelecer. Mas, você vê no mercado também brasileiro coisas como a Itapemirim, uma nova companhia aérea entrando no meio desse processo todo, que são informações bastante acalentadoras, de que há aposta no futuro. Isso é muito importante, tanto do ponto de vista do empresariado, quanto do ponto de vista, logicamente, dos passageiros. A gente está otimista, temos visto no último trimestre, nesse trimestre que nós estamos agora, em 2020, um movimento bem maior de interesse dos aeroportos em modernização da infraestrutura, especialmente em coisas relativas ao Covid e processamento de passageiros. E já temos indicações de que o primeiro trimestre e o segundo trimestre do ano que vem também terão movimentos bem interessantes nessa posição. Então, estamos cautelosamente otimistas, né, mas eu acredito que o processo como um todo tem sido positivo e vai continuar sendo positivo. Augusto, a gente já vai concluir aqui a nossa conversa, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa trajetória, né, da Collins conosco. Vocês participaram desde a primeira edição do nosso evento e aí eu queria trazer alguns pontos interessantes aqui, né, quando você começa a dizer sobre a implementação dessas tecnologias e como esse processo foi acelerado pela pandemia e como a gente discutia isso lá no passado, quando a gente ainda falava que as pessoas não usariam as tecnologias, você lembra? Exatamente. Nossa, mas como é que a gente vai fazer processamento de passageiros, assim, as pessoas gostam, surge brasileiro, brasileiro, humano, ele quer pessoa no balcão, a gente passou dois, três anos no início, acho que foi em 2011, 2011, 2010, né? Por aí, é, por aí, é. Discutia e aí a gente vê que a gente chega nesse ponto em que tecnologias que a gente não pensava pudessem ser implementadas tão rapidamente como o Sandero falou, processos de cinco ou seis anos que podem ser acelerados em função do que aconteceu. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho do que você pretende trazer, né, e quais são as expectativas com relação à participação do evento desse ano. Vai ser um pouco diferente de tudo que a gente já fez, mas o que você vai trazer aí de novidade para a gente? Maravilha. Bom, em primeiro lugar, essa trajetória que você acompanhou conosco tem sido uma grande aventura, um prazer. Nós, há sete anos atrás, tínhamos quatro aeroportos na América Latina, hoje nós temos 35 aeroportos na América Latina. Então, tem sido uma viagem muito interessante e acompanhando, né, a transformação dos aeroportos e dos passageiros nesse período. com relação ao evento em si, nosso enfoque principal será exatamente em tecnologias de facilitação do facilitamento do processamento dos passageiros, tá? Então, biometria, temperatura, gestão de filas, né, que são temas, creio que, específicos e atuais à demanda do momento, né? O Brasil tá em via de entrar num processo muito interessante que está sendo capitaneado pelo CERP, de identificação biométrica dos passageiros, e essa é uma das facetas desse processo, e sobre isso a gente vai estar discutindo, lógico, a gente vai estar discutindo outros temas caso haja interesse também, mas eu acho que o maior benefício que podemos trazer nesse momento para o público do Brasil é falar um pouco dessas tecnologias mas também falar um pouquinho do que está acontecendo, como outros países estão fazendo, porque tudo isso é relativamente novo, né? A gente está falando em alguns meses a coisa mudou completamente, então, mostrar um pouquinho dos erros e acertos que nós estamos vendo em outros lugares também, na esperança de fazer uma coisa ainda melhor aqui no Brasil. muito interessante, sem dúvida, trabalhar na América Latina é aquele velho dilema, tem muito potencial, mas muito desafio, mas vocês, pelo visto, estão dando conta do recado. Muito obrigado pela participação aqui hoje, pelo apoio sempre, até o evento, até o Air Connect BX, nos dias 24 e 25 de novembro, nós ainda teremos outras ações, mas já fico convite aqui para todos que nos assistirem e participarem no dia 24 e 25 de novembro. Exatamente, Fidelon. E aí, a nossa finalidade é encontrar essas alternativas sustentáveis para adaptação nesse novo cenário desafiador, considerando essa necessidade de flexibilidade e adaptabilidade de todos os invulvidos que você conhece bem, né, Augusto, nessa trajetória, essa flexibilidade e adaptabilidade. Obrigada, gente, por essa conversa. Até a próxima. Até o evento. Prazer. Vamos estar lá. Tchau.